Quão grandes promessas fez Cristo, nosso Redentor Crendo participarei com os santos no reino de amor Temos em Jesus, oh Rei, Santo, o Eternal Poder Para que os seus fiéis possam todo mal vencer Cristo nos promete dar vida eternal nos céus E galardoar ao fim todos os fiéis servos de Deus Creio no meu Salvador, justo e fiel juiz Ele me fará no céu munditoso e muito feliz Modelo perfeito é Oh Santo e fiel Jesus Vida que imitarei Caminhando na senda de luz Venho por Jesus no céu Parte com o Criador Em santa adoração Estarei com meu Senhor Amém 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 Tchau, tchau.